Feito pra elas, eu sei que vocês gostam, grava isso aí, vai Flautinha encantada, controla sua raba Flautinha encantada, controla sua raba Tô cilada índia, e hoje eu sou teu mestre do sol Leão da flautinha, vem que vem, vem que vem Isso, que isso, sua bunda rebola Desse jeito, desse jeito Sua bunda desce, 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 desce Sua bunda desce, desce, desce A galera do paridão gosta Desce, desce, desce Sua bunda desce, desce, desce Sua bunda puça, sexy, sem ser vulgar Sua bunda rebola Desse jeito Sua bunda desce, sua bunda desce Sua bunda desce, desce, desce Sua bunda desce, desce, desce Desce, desce Sua bunda desce, desce E aí, mano praia, vem Flautinha encantada, controla sua raba Flautinha encantada, controla sua raba Trouxe lá da Índia E hoje eu sou teu mestre do sol Leão da flautinha, ó Sua bunda puça, você não é desse mundo não Sua bunda rebola Eu te quero, eu te quero você mesmo Sua bunda desce, 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 desce Sua bunda desce, desce Desce, desce, desce Sua bunda desce, desce Desce, desce E aí, mãe Sua bunda desce, desce Desce, desce Desce, desce Sua bunda desce Toda mulher tem o poder Isso não dá pra negar O poder tá na sentada Que tu dá na hora H Toda mulher tem o poder Isso não dá pra negar O poder tá na sentada Que tu dá na hora H Desce bileto Sem sentimento Mostre todo o seu talento Que o brabo aqui se amarra Vai, trabalha Não para Vai Me raça na sentada 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 Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Desce Olha pra mim Desce Me raça na sentada Beca sincero Lá vá Lá vá Lá vá Lá vá Me raça na sentada Ih, quero gost Icaro gosta Pirraça na sentada Pirraça na sentada Isaac gravando tudo, com mandamento de porra Esse é o homem Pirraça na sentada Vai Pirraça na sentada Vem, manda o pé, vem Toda mulher tem o poder Isso não dá pra negar Barbearia, dá o estilo Nada que tu tá na porra Toda mulher tem o poder Isso não dá pra negar O poder tá na sentada Que tu tá na hora Desce o beleto Sem sentimento Mostra em todo o seu talento Que o brabo aqui se amar Escancara-se o seu pai Não para Pirraça na sentada Vai Pirraça na sentada Pirraça na sentada Vai Pirraça na sentada Vai Vou pagar tudo que tá nessa mesa Vai Me irracionando sentada Vai Pirraça na sentada Minha conta é sua Minha conta é sua Minha conta é sua Eu te quero Vou pagar tudo que tá nessa mesa Vai Pirraça na sentada Vai Pirraça na sentada Vai Pirraça na sentada Feito pra elas É a melhor Feito pra elas Tô de rolê com minha barca no paredão O grave batendo nervoso E a carreta largada no chão O paizão tá grande Não liga pra nada Eu não quero saber Se essa porra massa Sobe no capu Sobe no capu Chacoalha-raba Sucesso Chacoalha-raba Sobe no capu do carro dele Amassa isso Joga esse bundão Chacoalha-raba 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 O paizão tá grande Não liga pra nada Eu não quero saber Se essa porra massa O paizão tá grande Não liga pra nada Eu não quero saber Se essa porra massa Sobe no capu Isso Chacoalha-raba 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 Chacoalharaba 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 Te liga só Ic gravando tudo hahaha Vou apertar minha mente quando empina essa raba Vou apertar minha mente quando empina essa raba Vou apertar minha mente quando empina essa raba Empinavar 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 Que negócio gordinoso é esse rapaz Empinavar Bota a mão no cabelo da roda vai Empinavar 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 Tu apertar minha mente quando empina essa raba Tu apertar minha mente quando quica tua raba Tu apertar minha mente quando quica tua raba Kikavah 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 Vá Vá Kikavah 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 Kika Kikavah Kikavah foca a mão no paredão doa peta minha mente com porrada e sou cintada Vou apertar minha mente com a porrada só citada Vou apertar minha mente com a porrada só citada Cita Vá! Cita Vá! Isso... CITA Vá! Cita Vá! Cita Vá! Cita Vá! Cita Vá! Bote a mão no paredão! Cita Vá! Cita Vá! Cita Vá! Cita Vá! Cita Vá! Vou te deixar maluca pra porra desse refrão Vou te deixar maluca Vou te deixar maluca Vou te deixar maluca pra porra desse refrão E boto E boto E boto Que é isso mulher? E boto E boto E boto E boto E boto Respeita isso aqui velho Atenção você que está na ilha de Itaparica Ilha de Mar Grande, Veracruz O verão é meu, é seu, é nosso Amiga que é amiga Fechamento 10 a 10 Amiga que é amiga Não te troca por negra Se uma vai trair A outra vai trair também Se uma vai brigar A outra vai brigar também Se uma vai sentar A outra vai sentar também Só é fechamento As minas que representam Faz o trezinho Senta Faz o trezinho Senta Um atrás da outra Faz o trezinho Senta O pão de jata formado Carla, Fernanda e Patrícia Bota essa tia cá no chão Sempre ir pra ter sair e vai Risca 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 Adeus Pagodão Risca 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 Atrae Risca Risca Vai pegar fogo essa porra velho Risca 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 Adeus Fica Pagodão Arte Pan Risca 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 Pagodão Risca 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 Adeus Eu não mandei você parar Eu quero que tu insista Bota essa tchaca no chão Até sair faísca Risca, 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 risca Até sair faísca Risca, risca, risca A galera do Faridão gosta Cozinha treme em terra Eita vovó Faridão Carmearia, lá o rosto de novo Risca, feito pra elas Quem disse que não? Quem tem bunda joga Quem não tem aplaude Quem tem bunda joga Quem não tem aplaude A braba do momento Já está pronta pro combate A braba do momento Já está pronta pro combate Não desafia ela Porque ela fica maluca Te espanca, te espanca Só com a bunda, só com a bunda 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 Te espanca Só com a bunda Só com a bunda Só com a bunda Tu é agressiva, meu velho Só com a bunda Isso Olha que chegou A raia do bailão Respeite a sua história Respeita esse bundão Vá, joga o bundão Joga, joga o bundão Joga, 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 joga Na frente do paredão Vá, joga o bundão E aí, mano, praia Vam A Joacihi O Diego Moreira Tá pra jogar Quem não tem aplaude Quem tem bunda encontra Quem não tem aplaude A braba do momento Já está pronta pro combate A braba do momento Já está pronta pro combate Não desafia ela Porque ela fica maluca Te espanca, te espanca Soca bunda, soca bunda, soca bunda, soca bunda, descanca! Sou com a bunda, sou com a bunda, sou com a bunda Sou com a bunda, sou com a bunda, sou com a bunda Joga essa bunda, joga essa bunda Sou com a bunda, sou com a bunda, sou com a bunda Sou com a bunda, sou com a bunda Sou com a bunda, sou com a bunda, sou com a bunda Atenção novinha, esse é um pontinho Quando eu soltar, tu senta bem devagarinho Quando eu soltar o pontinho Olha a bunda dela como tá mexendo, rapaz, que é isso Vai sem pressa, bem lentinho Senta bem devagarinho Devagarinho Vai sem pressa, bem lentinho Devagarinho Senta bem devagarinho Senta bem devagarinho Atenção novinha, esse é um pontinho Quando eu soltar, tu senta bem devagarinho Atenção novinha, esse é um pontinho Quando eu soltar, tu senta bem devagarinho Quando eu soltar o pontinho Você de vermelho, olha a palavra que bunda velha Eu te quero mulher, minha conta é sua Vai sem pressa, bem lentinho Senta bem devagarinho Senta bem devagarinho Devagarinho Eu só venho com a paridão Guzinho, tremendo, marreto, paridão, morais, paridão Vai, 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 tá Devagarinho Vai Devagarinho De novo, paridão Devagarinho Respeita Respeita essa porra, rapaz Quando ela empina, você só olha Não mexe que não mexe que não não mexe não pode Quando ela empina, você só olha não mexe que não pode Não toca nessa bunda que ela pode Não toca nessa bunda que ela Morde Não toca nessa bunda que ela Morde 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 Vem Vem Nem pirraça Ficar olhando pode Ficar babando pode Passar a mão não pode Passar a mão não pode Respeito em elas Passar a mão não pode Quando ele pina, você só olha Não mexe o que não pode Não toca nessa bunda que ela morde Não toca nessa bunda que ela morde Não toca nessa bunda que ela morde Morde, 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 morde Vem, mano, pra ver Não toca nessa bunda que ela morde Não toca nessa bunda que ela morde Pode, 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 pode É o verão, é elas Não toca nessa bunda que ela morde